Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Caixa Econômica Federal. Muda tudo! Novidade nas contas ou pança, Caixa! É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Oi Leandro, estou passando aqui para agradecer imensamente pelo mimo que você me mandou referente ao sorteio que você lançou aqui no seu Instagram. E olha aqui, meu cartão Alta Renda com a foto do Leandro Vieira. Muito obrigada, querido. Beijo! Gente, a Caixa Econômica começou a mudar por lotes, ou seja, todos os clientes da Caixa Poupança terão o número da conta alterado, exatamente isso. Vocês vão observar que há uma sequência de números alterados pela conta da Caixa Poupança. E aí, vocês estão, quem está recebendo essa novidade, está se sentindo estranho, né? Está ficando assim, o que aconteceu? Mudaram a minha conta? É golpe e tal? Não é golpe, é isso mesmo que vocês estão ouvindo e estão assistindo. A Caixa Econômica Federal está mudando o número das suas contas pela conta poupança. Eu vou mostrar para vocês como que está a minha e como que vai ficar a partir de agora. Ainda quem não viu, a mudança vai ficar da forma que eu vou mostrar para vocês. Veja comigo na tela do vídeo. Pelo aplicativo, pelo Internet Bank, pelo Caixa Eletrônico da Caixa, quando você abre a sua conta poupança, conforme eu estou mostrando para vocês na tela do vídeo, você vai encontrar, então, a agência, que é com quatro números, depois o 013, que identifica que é a poupança da Caixa, ou seja, para fazer um depósito, eu tenho que colocar a operação OP, operação 013 e a sequência de números, que começa com três zeros e depois vem o número da sua conta. Esse é o modelo antigo da conta da Caixa Econômica Federal. Vocês viram que o modelo antigo tem a operação 013, que identifica que é uma operação poupança. na nova conta, ou seja, o seu novo número, tira esse 013 e fica desta forma. 9999 é o início, ou seja, pode começar com zero, a sequência inicial, depois o número da sua agência e o número da conta corrente. Ou seja, a antiga, vamos agora olhar o modelo que a Caixa deu como exemplo. A antiga está lá, 9999, que poderia ser 00000, 013, que é a operação poupança, e a sequência de números da sua conta poupança. Na nova operação, vocês estão vendo aí, 9999, pode ser 0000, 1288 seria a agência, e a sequência de números, que seria a sua conta corrente. Tá certo? Então esse é o modelo novo que vocês receberão. Por que isso, Leandro? Porque como vocês sabem, o modelo de operação da Caixa é muito arcaico, é antigo, né? E com essa nova operação, a Caixa passa a não depender mais de estar informando para o cliente depositar 013. Porque muitos que não conhecem a Caixa não sabem disso, né? Quantos de nós fizemos transferência para a Caixa Econômica e não sabia se coloca 013 ou coloca 013? Quantos de nós? Quantas operações voltam por causa dessa operação? Então agora a Caixa se torna mais moderna. Fazendo isso daí, acaba fazendo com que a Caixa seja um banco tradicional, um banco mais moderno, na qual eu poderei fazer a transferência via poupança sem a necessidade de informar 013, por exemplo. Tá bom? Vamos entender um pouquinho o que a Caixa disse sobre essas mudanças. Novidade nas contas poupança da Caixa. A Caixa está modernizando o seu sistema para que você tenha maior controle e conveniência. Todas as contas poderão realizar transações 24 horas por dia, 7 dias por semana. As movimentações nas contas poderão ser acompanhadas em tempo real. Você poderá utilizar qualquer um dos dois números da conta, o antigo ou o novo. Veja um exemplo de como ficará o novo número da conta poupança em relação à numeração anterior. Já mostrei para vocês como que seria. Você poderá consultar o novo número da sua conta no Internet Bank, Caixa, aplicativo Caixa, nos extratos impressos nos Caixas Eletrônicos, casas lotéricas e correspondentes Caixa aqui. Caso você verifique que o número da sua conta ainda não foi alterado, fique tranquilo. A atualização de nossos sistemas está sendo realizada em etapas. Não é necessário comparecer a uma agência da Caixa, pois o cartão e a senha que você possui continuarão funcionando. Usuários sem a internet, assinatura eletrônica e chave Pix da conta vão continuar os mesmos. Não haverá emissão de um novo cartão até que o atual vença, a menos que você solicite uma nova via. Os débitos e créditos já agendados para as contas com o número antigo foram programados para ocorrer automaticamente. Lembre-se de sempre acompanhar a efetivação das transações pelos portais que a Caixa tem, pelos aplicativos que a Caixa tem. Tá certo? Então está aí a nota referente a esta nova modalidade de conta da Caixa. É apenas uma nova fase, uma nova modalidade, uma nova interface que a Caixa está fazendo com os seus números de contas da conta poupança, para facilitar ainda mais para os clientes da Caixa. Lembrando mais uma vez que vocês não irão receber o novo cartão de débito da Caixa até que seja solicitado uma segunda via ou vencendo o cartão para que seja emitido uma nova via com esse novo número de contas. Tá bom? Apenas os clientes que já tiveram alteração da sua conta no aplicativo Caixa e outros canais que a Caixa tem. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços então? Abraço de hoje para todos os nossos amigos e inscritos do canal. A todos vocês, meu muito obrigado. Aos membros, Iniciante Pleno, Amo Alta Renda, sou o Black Card Luxo, aqui no canal, Cartões de Crédito, Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus. Legenda Adriana Zanotto